Vamos mudar de assunto agora, chamar aqui ao vivo o Estevam Limana, já está aqui na tela do Balanço Geral, está na nossa redação aqui do nosso BG, para falar de um caso de um detento que foi morto na penitenciária. Não é notícia velha não, foi ontem né Estevam? Boa tarde. Boa tarde Rodrigo, a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Este detento ele estava então na penitenciária industrial de Blumenau e acabou sendo assassinado no último domingo. Segundo o DEAP, o detento tem 27 anos e o nome dele é Michel Adam. Ele estava cumprindo pena desde maio de 2017. Segundo o IML então, ele teria sido assassinado por golpes de arma branca. A polícia civil vai investigar o caso para saber quais são as motivações desse crime e também identificar quem é o suspeito de ter assassinado um detento dentro da penitenciária. Aqui de Blumenau, Rodrigo, volto contigo. Valeu Estevam, obrigado. Já já o Estevam volta com mais informações. É o terceiro que é assassinado em poucos dias na penitenciária industrial de Blumenau.